O senhor Jair Bolsonaro foi a primeira pessoa que em março de 2020 disse que precisava haver equilíbrio no trato desta pandemia. Não faltou nenhum recurso, nem a estados e municípios, e muito menos ao SUS, que nos transformamos no terceiro país que mais vacinou no mundo. Mas é importante lembrar da frase dita em março. A Organização Mundial da Saúde só lembrou disso em agosto daquele ano. E lá fomos nós, no auxílio emergencial, para chegar a 68 milhões de brasileiros. E em muitas empresas dos senhores e das senhoras, o Pronamp ajudou a manter o funcionamento. O BEM ajudou a manter 12 milhões de empregos com carteira assinada. As previsões, as piores possíveis, como sempre, claro. Como é que esse capitão vai comandar este país? Estava tão bem na mão dos outros. Por que o povo resolveu trocar? Porque ninguém aguentava mais a corrupção, ninguém aguentava mais a mentira, ninguém aguentava mais a desfaçatez. E hoje aqui, tem sim, um governo que tem seus problemas, num país que tem muitos problemas. Mas tem um presidente que é verdadeiro, um governo que serve o seu povo e não se serve dele, e um governo que anda no seu 34º mês sem nenhum caso de corrupção. Para um país que viveu 40 anos com esse fantasma no dia a dia das nossas vidas, não há como negar, João. É um avanço o Brasil de hoje em relação ao Brasil de ontem. Ao longo deste ano, nós conseguimos reverter muitas expectativas, que como sempre, eram negativas. De janeiro de 2021 a julho de 2021, nós geramos com carteira assinada 1 milhão e 800 mil empregos no Brasil. Nós temos uma parte da imprensa brasileira, nós temos uma parte da sociedade brasileira que ainda quer o quanto pior melhor. Porque talvez, no meio do erro, no meio do caos, possa haver alguma oportunidade para que as coisas voltem para o passado. Mas o que nós vimos no dia 7 de setembro é que o povo brasileiro não quer nenhum retrocesso. Não quer nenhum passo atrás, quer somente passos à frente. O Brasil constitucional, o Brasil eficiente, o Brasil fraterno, que são os três pilares do plano de governo do presidente Jair Bolsonaro, o caminho para a prosperidade, esse é o país que gera empregos, esse é o país que gera oportunidade.